O que é o Malena? Malena no internet? Estudei isso Meio metro de ousadia Ela é a invisida Ele consegue, mano Cruza Não dá, mano Pode ir Então, o tema que nós vamos falar hoje Por que meio metro de ousadia? Melhor pessoal falar isso, ok? O céu podia ser 75 cm Oito? Não, meio metro Meio metro é... Você falou 75, não Meio metro de ousadia Ela é a invisida Ela é o quê? Meio metro de ousadia Ela é a invisida Foi de verdade essa porra Meio metro de ousadia Ela é a invisida Meio metro de ousadia Ela é a invisida Oi, invisida Temos Marcos Túlio Marco Túlio Marco Túlio Do Fachu Carden Florizinho E o moço Maicon Mano, pedir é seu, mulher Malena Malena, Viver falando Grava com a Malena Pronto, tô gravando Meu saca só, saca só, saca só The Magic Dance A dança da galera É funk agora esse bicho Aplausos 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 Mano, Felipe Neto aqui mano Caralho Mano, Authentic Games aqui Mano, Kaique Frecas aqui Lucas Caia o ovo aqui ó Mar 1000 Um, dois, três Um passinho para a Santa Maria Um, dois, três Caralho 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 Tchau, tchau Tchau, tchau